Alô, VGTV! Aqui é André, do Broto de Primavera. Hoje nós vamos fazer uma coisa muito simples, arroz integral. Se você está atrás de elogio fácil e rápido, procure uma receita de brigadeiro ou de pavê que você vai receber esse elogio com mais facilidade. Mas se você quer se alimentar bem, é bom você prestar atenção e fazer o arroz integral. Tudo bem, você já sabe fazer o arroz integral, mas existem tantas maneiras. Bom, quer conferir a minha? Vamos lá. Basicamente, no mercado, tem dois tipos de arroz integral. Você vai ter o cateto, mais redondinho, um pouco mais caro, cozinha mais rápido. E você vai ter também o agulhinha. Esse daqui é mais em conta, né? E demora um pouquinho mais para cozinhar, mas de sabor também é muito agradável. Você talvez encontre arroz vermelho, pintado, arroz motim integral. Mas hoje a gente escolheu o arroz cateto para estar fazendo. Você vai me falar, ah, mas o arroz cateto, o integral, ele é muito caro. E tem uma época do ano que fica mais caro ainda. Então, a alimentação de vegetariano é caro? Não, não é caro. O arroz integral é um arroz que tem um poder de saciedade muito grande. Ele tem muitas fibras. Então, você com menos quantidade de arroz, você vai se alimentar melhor. É bom até para quem quer emagrecer. A diferença do arroz integral para o arroz branco está em uma película fina. Mas essa película é tão rica de sais minerais, vitaminas e fibras, que isso vai fazer toda a diferença. Bom, dizem que para fazer um arroz integral, a gente precisa de um pouco de humildade, de muita atenção e de persistência, porque pode ser que não acerte da primeira vez. Vamos lá? Agora, vamos escolher o arroz. Algumas pessoas falam, mas eu não tenho tempo para escolher o arroz. Escolher o arroz leva bastante tempo e minha vida é tão corrida. Bom, então aproveita esse tempinho para você estar relaxando, estar pensando o que eu tenho que mudar, estar eliminando, da mesma maneira que a gente vai eliminar as sujeirinhas aqui, eliminando os pensamentos ruins, as iniciações ruins, né? É um momento para você fazer aquela reflexão que todo mundo deveria estar fazendo no dia a dia. Dizem que quem escolhe arroz integral todo dia acaba encontrando um diamante. Na verdade, esse diamante, essa pedra preciosa, é a saúde que você vai encontrar depois de muito tempo comendo e escolhendo arroz integral e refletindo sobre o seu dia a dia. Dessa maneira, você consegue mais saúde emocional, mais saúde mental e mais saúde espiritual, se é que dá para separar essas três coisas. Já tiramos todos os grãos feinhos que estavam no arroz, todas as pedrinhas, e agora então vamos passar para a lavagem do arroz integral. O processo de lavagem do arroz integral não é muito diferente do processo de lavagem de um arroz comum. Você pode usar um escorredor de massa ou de arroz, está lavando os grãos bem, e depois, quando você perceber que eles já estão bem lavados, você então vai colocá-los de molho, tá? Isso você pode colocar com água limpa e deixar por mais ou menos umas três horas. Se você puder deixar da noite para o dia, é bem melhor. Mas três horas já são suficientes para você acelerar bastante o processo de cozimento. Quanto à água que você vai colocar de molho, você já pode calcular aproximadamente a água que você vai estar utilizando para cozinhar. E dessa maneira, você não desperdiça mais essa água. Agora que o nosso arroz já descansou por três horas de molho, nós vamos dar uma refogada nele. Olha, não precisa de óleo, não precisa de água, nada disso para refogar. Você simplesmente vai colocar ele na panela e vai estar mexendo o arroz dentro dessa panela. Bom, ao refogar o arroz e ao cozinhar o arroz, nós vamos ter uma preocupação em harmonizar alguns elementos. Um deles é o arroz, primeiro de tudo. Saber se esse arroz é um arroz mais novo, como esse daqui, ou um arroz mais antigo, que vai demorar mais tempo para cozinhar. Saber também a panela, qual é a capacidade dessa panela. Outra coisa, a água que você vai colocar, a água que você coloca para ferver o arroz, qual é a quantidade dela? Tem muita discussão em torno disso. Algumas pessoas dizem que o ideal é duas xícaras de água para cada água de arroz. Outras falam um dedo de água acima da quantidade de arroz. Muito importante também é o fogo. Conforme for o seu fogão, vai demorar mais tempo ou menos tempo. Então, não se preocupa. Ah, são tantos minutos de cozimento do arroz. Não, observa. Pratica um exercício aqui agora de observação e vai vendo a transformação do grão. Olha, de propósito, eu vou colocar menos água aqui do que seria necessário para o cozimento. A gente vai tentar fazer um arroz gostoso, tá? Mas só por precaução, eu vou deixar aqui do lado uma água fervendo. Uma água que vai ser usada caso essa daqui venha a faltar. Bom, o importante é a gente tentar, né? Só não acerta quem não faz, né? Ou seja, só não erra quem não faz. Era isso que eu queria dizer. A água do nosso arroz já está fervendo. É nesse momento que a gente coloca um pouquinho de sal marinho, mas bem pouquinho, porque ele já é saboroso. Tampa a panela e deixa ele cozinhar em fogo baixo. Bem lentamente, para ficar mais saboroso. Olha só, nossa água quase secou. O arroz está querendo queimar e ainda não está pronto. Mas não é para se desesperar. Lembra que a gente deixou uma água fervendo aqui? Chegou a hora dela entrar em ação. A gente cobre, a água já está quente, o arroz vai dar mais uma fervida. Novamente a gente tampa o arroz e aguarda mais um pouco. Só isso. Nosso arroz está pronto e parece que não ficou nada mal. Esse é o arroz integral do broto de primavera, para o VGTV. Eu espero que essa pequena contribuição desse prato tão simples ajude muito na sua prática vegetariana e que você seja um vegetariano forte, saudável e feliz.